Salve galera, beleza? Aqui é seu amigão do coração, sou o Feikinho da Livestream, estou em live nesse exato momento e é o seguinte, tô aqui... Nossa, já ficou confuso né? Já ficou confuso, calma, vocês estão me deixando sob pressão chat, calma, para de olhar pra mim, olha pro lado, vai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, olha pro lado cara, vai, fecha o olho, fecha o olho aí que eu vou fazer a intro. Salve galera, beleza? Aqui é o SouFake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu tô no que, eu tô no que? Calma, eu tô sob pressão chat, para! Eu tô aqui pra um vídeo de crítica social e de experimento, porque hoje a gente vai testar o que acontece se 12 pessoas, não, se 11 pessoas tentarem focar uma só. Eu tô aqui em live nesse exato momento na minha twitch.tv barra SouFakePDC, ó, a galera tá aqui comigo numa party e toda essa galera que tá aqui junto comigo tá pra me ajudar a gravar um videozão hoje. Seguinte, eu vou tá jogando aqui no Red Sky com todos os meus kits e habilidades OP e enquanto isso, os 11 participantes aí que estão na minha live vão tá jogando sem kit. E a gente vai ver se é possível eu ganhar de 11 pessoas me focando. Então é isso, eu vou tá colocando meus kits mais OP e todo mundo vai tá jogando sem kit. Eu já falei isso, né? Tá, acho que todo mundo foi. Acho que todo mundo foi. Galera, lembrando, vocês não podem se matar, tá? Tentem focar em mim e pode, pode, mano, assim, se quiser pode ruxar pro meio, pode fazer o que quiser, tá ligado? Basicamente, não tem regras. É só, é só isso aí mesmo. Velho, eu tô com os kits, tá ligado? Então, é minha, minha obrigação, é meu dever como cidadão brasileiro de ganhar. Primeiro já vai vir, vem, vem pra você ver. Vem pra você ver. Calma. Ai, peraí! Ok. Não! Calma, já tá... Ah! Meu Deus, o cara tá de Vanessa! Não, o que que é isso? Peraí, esse mapa é muito pequeno, eu não consigo correr dos caras, velho. Eu fiquei, eu fiquei muito sob pressão. Esse mapa aqui tá ótimo. Esse mapa aqui tá bom. Beleza, beleza, vamos que vamos, vamos que vamos. Ok, ok, ok. Aham, 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 aham. Joga aqui, joga aqui. Ai, meu Deus, eu tô com sua pressão, peraí, galera. Beleza, beleza, beleza. Ai, ai. Eu podia já ter matado esse cara, né? Eu sou meio burro. Vanessinha. Uhum, uhum, beleza. Beleza. Nossa senhora, o cara aqui já tá travadão. O cara aqui já tá travadão. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus, tem muita gente. Um já foi, matei um. Ah! Não! Nossa! Ok, ok, ok. Ok, ok, aham, aham. Ai! O que que é isso? O cara tá de... Não! O cara tá de Vanessa, cara. Beleza, aham. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, chat. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ai! Já foi? Ah! Beleza, beleza, beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo, mano. Tá muito de boa. Tá muito de boa. Eu acho que vai, eu acho que vai. Vai você, vai você, vai você, vai você. Vai, vai, vai. Morre logo, peraí. Matei, matei, matei. Não, como? Eu não. Mentira que eu não acertei a Cinderpill. Eu não. 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 Cara, foi por pouco, velho. Eu levei quantos? Eu levei quatro. Ai, meu Deus, esse mapa é bom. Esse mapa é bom. Ai, meu Deus, eu sou lerdo, cara. Eu tô lerdo. Por quê? Porque eu não sei jogar esse jogo mais. Ainda mais sou pressão da minha live. Vai! Servidor! Maldito servidor. Beleza. Nossa senhora! Me dei muito bem agora. Beleza, beleza, beleza. Nossa, velho. Nossa, velho. Meu Deus, agora é hora. Nossa, vocês tão muito na merda agora. Agora você já era, mano. Agora vocês já eram. Meu Deus, tem muita gente aqui. Ah! Eu falei brincando. Que que é isso? De onde surgiu tanto player? Nem sabia que tinha tudo isso. De gente! Peraí! Ai! Tá suave. Tranquilão. Tranquilão. Beleza, beleza, beleza. Aham, ok, ok. Morri. Morri. Morri! Ah! Não! É de ano de queda, cara! Não é possível. Não, esse mapa é o mapa. Se for um mapa que é pra eu conseguir, vai ser esse. Vambora, 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 vambora. Agora não tem como eu perder, velho. Agora não tem como eu perder. Coloquei a habilidade que faltava pra eu ganhar aqui nesse bagulho, velho. Coloquei o que faltava. Nossa. Vai logo! Beleza, beleza, beleza. Nu. 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 Beleza. Ok. Aham, aham. Morri! Ah! Sai fora, sai fora, irmãozinho. Sai fora também, você também. Beleza. Tranquilo, mano. Nossa, tranquilão. 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 Ok. 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 Tá todo mundo ali. Todo mundo moscando. Esse cara tá sem petróleo. Não adianta eu ter força se os caras não me deixam usar minha força. Ah! Pera aí, galera! Pera aí! Meu Deus! É um batalhão. É a polícia. A polícia tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Calma. Cadê? Cadê? Tinha um cara aqui. Matei. 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 Vem. É agora que você vai de base? É agora que você vai de base? Vem. 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 Não, cara! Nossa senhora! Foi por pouco. Seis. Cadê o Neymar? Serve esse! Caramba, Sofê. Que você tá me divertindo muito na sua live, mano. Tô aprendendo bastante. Haha. Menino Ney. Tamo junto, galera. Torçam por mim. É nóis, Neymar. Fica aí embaixo. Beleza. Ah, meu Deus. Espada de ferro é pra acabar, né? Ai. Ah, velho. Mas não veio nada, cara. Mas não veio um nada. É sério que você quer que eu ganhe de 11 players com isso, servidor? Matei. Impossível, cara. É impossível. Uh! Ah! Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mano, tá muito tranquilo, galera. Tá... Nossa! Olha... Nossa senhora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Uma metade tá aqui. Que isso? Que isso? Beleza. Preciso de mais maçã. E de mais espada melhor. Ai. Ai, não vai dar! Não vai dar! Eu não tenho paz! Ok. Espada melhor. Beleza. Speed. Nice. Nice. Essa daqui tá boa. Essa daqui tá boa pra eu conseguir, hein? Beleza. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Nossa senhora, velho! Como é que eu vou fazer isso, galera? Ô, mano. Rapidinho. Só deixa eu comer aqui uma maçã. Só pra testar um negócio, pessoal. Uh! Valeu! E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Quem vai vir? 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 Sai fora, irmão! Qualquer... O cara não toma aquele knockback! Ai! Pinder pill! Não! Ah, meu Deus! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Peraí, rapidão! Só deixa eu ver um negócio aqui, mano. Tô me chamando aqui pra comer um suco. Tomar um suco. Ah, o cara já matou alguém. Alguém já pegou uma kill aí, velho. Eu vou só pegar 10, mas tudo bem. Já, já, já é o bastante. E aí, cara? E aí, cara? Você acha o quê, irmão? Você acha que você vai chegar aqui? Vai matar a minha live! Meu Deus! Ele vai! Ah! Vai, enderpeel! Uh! Quase fui de base. Quase fui de base. Quase fui de base. Qual, irmão? Não, 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 cara. Não atrasa a minha vida. Por favor, homem. Por que ele não tá correndo? Valeu. Valeu. Valeu! Esse cara se matou sozinho, mas foi eu, hein? Quero nem saber. Não! Matei! Não! Ah! 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 Ai! 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 Irmão! 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 Vai ficar na flechinha, irmão! Vai ficar de flechinha com a minha cara, irmão! Nossa senhora! É minha! É minha! Não tem nem como não ser minha! Olha minha armadura, cara! Primeira vez que eu vejo que... Tá quase quebrando minha armadura nesse jogo. Todos esses anos nessa indústria vital. É minha, galera! Tem só mais um! Nossa! O cara tá fortinho, mano! What the fuck? O pai é violento! O pai é violento! Não adianta! Não adianta! Ai! Pera aí que o pai tá com fome! Ah! Beleza, beleza! Nossa! Eu tô com Sharp 3 na minha espada! Por que que esse cara não toma dano, cara? Nossa! Eu tô... Eu tomei o mal! Eu tomei o mal! Ai! Ai! Eu tomei o mal! Nossa! É sério que eu vou morrer pro último player? É sério que eu vou morrer pro último player? Era isso que eu precisava! É a speed da vitória! É a speed da vitória! Vai, homem! Pelo amor de Deus, cara! Você não morre! Ah! Não! Ai! Tô bem! Nossa, mano! Você tá maluco, cara? O que que eu tô fazendo? GG! Nossa, minha pressão caiu! Acho que eu vou desmaiar! É nóis, velho! Tamo junto! Galera, se vocês gostaram, não esquece, deixa o like, mano! Que vídeo foi esse, truta? Tamo junto! Nossa, eu tô tendo isso aqui! Eu acho que eu vou ter um infarto daqui a pouco! Eu fiquei com meio coração! Cês viram, né? Cês viram! É nóis! Tamo junto! Valeu! O Neymar quer se despedir aqui do vídeo! Valeu, galera aí! Quem participou do vídeo? Tamo junto! Aqui é seu amigão, o Neymar! É nóis, Neymar! Valeu, mano! Valeu, todo mundo! E até amanhã! Tchau!